Olá galera, aqui é a Heu e fazemos um game assustador e incrível para vocês, gente. Tem muita coisa doida nesse modpack, que como a gente ainda não conseguiu escapar, mesmo com muita ajuda de muita arma, galera, quer dizer, a gente já conseguiu escapar pelo esgoto, a gente quer escapar pela porta. Vai, minha filha, morra! Então, hoje a gente está aqui para tentar escapar pela porta, beleza? Eu já vi que tem uma chave ali onde estava o cubo, só que a chave que está ali onde estava o cubo, galera, ela é a chave do esgoto e a gente não quer escapar pelo esgoto, como eu falei. A gente quer escapar pela porta, vai! Deu certo? Deu super certo! Então, bora lá! Vamos tentar achar tudo que a gente precisa para escapar pela porta, porque as coisas estão trocadas, tem muita arma aqui. Gente, é coisa pra caramba, tá? Então, bora lá! Eu vou descer aqui, que daqui a pouco a Granny acorda, e eu não quero que ela spawne exatamente onde a gente vai estar. Então, vamos ver o que a gente acha aqui, para ver se é alguma coisa da porta. Gente, muito importante o que eu vou falar agora, hein? Esse modpack incrível, incrível! É do Leozinho. Vamos valorizar o Leozinho, gente? Então, vamos lá no canal dele, comenta lá que veio pelo canal da Renatinha Games, e baixa o mod dele, beleza? Se inscreve também no canal dele. Ah, qual o canal dele? Vai estar aqui na descrição do game. Aproveitando que você já vai na descrição do game, olha o pauzinho ali, tudo em lugar trocado, e passagens secretas incríveis. Olha essa passagem secreta aqui. Mas só dá do esgoto para cá. De cá para o esgoto não dá, ok? Então, gente, como eu estava falando aí, já que você está indo na descrição do game, Na descrição do game também tem meu novo canal, onde já estão rolando vários vídeos maravilhosos. Vários vídeos de game. Isso, nós teremos dois canais de game. Então, vai no meu canal de game também, galera. Se inscreve, ok? E se inscreve nesse, se você também não estiver inscrito. Beleza, moleza, firmeza. Gente, vou pegar a melhor arma na minha opção. Na minha opinião. Na minha opção não, né? Pegar a melhor arma na minha opinião. Que é a arma de choque. Por que ela é melhor, na minha opinião? Porque ela tem tiros que não acabam. Não acabam os tiros dele. Então, a gente vai... Vamos ver se agora não está vindo. Para mim, essa é a melhor arma, gente. Está vendo? Ó, ó. É como se tivesse munição para todo eterno sempre. Então, a gente vai atirar aqui nela. Eu vou pegar aquela chave ali que a gente viu do cofre. Que até agora nada da Granny V. Ó, barulho. Faz barulho. Que legal. Não sabia. Vem, véia. Beleza. Eu vou levar isso aqui. Já, já eu volto ali para pegar outra coisa. Eu quero primeiro passar. Ô, véiota. Carambolas. Se eu agachar, será que eu passo? Meu Deus do céu. Mas dificultou muito a minha vida, hein? Ó, tem alguma coisa ali. Quero deixar a arma aqui para facilitar. O que temos aqui? Martelo. Ok. Então, já vou usar o martelo, tá, gente? Facilitando aí nossa vida. Já vou usar o martelo aqui. E lá em cima. E aí depois a gente... Ai, meu pai do céu. Assim não vai conseguir. E tem um lance, gente. Aqui a gente tem apenas duas vidas. Isso. O Léo acabou fazendo um bugzinho. E morri. Morri. Tô presa. Eita. Morri. Não acredito. Gente, eu não acredito que eu fui tão... Garota assim. Fui muito moleca. Moleca. Eu fui muito moleca agora, gente. Que que é isso? Que molezão que eu dei na vida, galera. Eu não posso mandar esses moles, não. Não posso mesmo. Ih, agora eu vou ter que chamar ela com a mesa. Porque a gente levou o vaso, né? Vamos ver se ela vem. Se ela ouve a mesa. Não tô vendo ela vindo, não, hein, gente. Tá vindo, tá vindo. Meu Deus, como que eu não vi? Eu não sei se ela entrou. Entrou, vamos embora. Antes que dê ruim. Beleza, beleza. Gente, eu fiz esse vai e vem aqui. Mas aí agora eu pego minha arma lá. Pra gente poder matar ela. E continuar tudo com calma, beleza? Vamos lá, vamos lá. Eu quero pegar a arma. Ó, belezinha. Que se não lascou. Se a gente morrer, lascou, hein. Cadê ela? Tá vindo. Vem, vem. Beleza, matei ela. E aí agora... Acho que eu já vou lá pra cima. Pra gente ver... Ai, mas é muito burra. Pra gente ver o que que tem aqui, beleza. Ó, não temos aranha. Como vocês viram aí. E aqui... Será que... Ó, alicate. Então já vou usar aqui, gente. Vamos aproveitar. Antes que a véia venha. Aqui tem que fazer tudo agachadinho. Tem alguma coisa ali, hein. Na cadeira, hein, galera. Eu não sei o que que... Aqui não tem nada. Ô, meu pai do céu. É a chave da saída. Ok, gente. O que que eu vou fazer? A gente não pode morrer. De jeito nenhum. Então eu vou... Eu acho que a Granger deve ter acordado. Eu vou... Descer com esse alicate. Que a gente vai precisar pra escapar. E aí a gente já sabe que a chave da saída também já está lá. Ok? Pra gente pegar de volta. Já foi martelo. Já foi alicate. Cadê a véia? Falta... Já foi chave da saída que tá lá. Falta pouca coisa, hein. Vem, querida. Vem. Vem, Gwenona. Vem, Gwenona. Gente, que demora é essa? Que ela não tá vindo. Tô entendendo, não. Tá vindo, tá vindo. Beleza. Sem cair feito jaca. Levanta direito. Levanta a cabeça. Pra coroa não cair. Vai, Renatinha. Gente, não vou arriscar, não. Eu ia já cortar ali, mas tô com medo dela vir. Então, vou fazer um barulho aqui. E aí a gente corta lá. Ok. E aí eu vou fazer o barulho aqui de novo. Pra gente poder pegar a nossa arma. Que eu acho que eu joguei. Eu não lembro onde eu joguei. Ah, eu já ia falar. Minha nossa, achei autocadeado. Mas não é. Onde eu joguei minha arma, gente? Vamos ver se eu joguei aqui. Tá aqui, tá aqui. Que a gente já fica aqui, ó. Na sagacidade. Vendo de onde ela vai vir. Pra gente poder matar ela e continuar. Que hoje eu tô aqui pra vencer, beleza? Bora. Vem, querida. Tá vindo, tá vindo, ó. Já vou ficar calmo. Beleza. E agora eu vou ver se a gente acha alguma coisa aqui. Acho que a gente olhou tudo aqui, né? Opa. Ok. Isso a gente já tinha achado. Eu tenho que pegar a chave da saída lá em cima. Nada de código. Será que tem código nesse, gente? A gente já vai ver. O alicate a gente já achou. Pode ser que tenha alguma coisa no esgoto. Pode. Até porque tá tudo mudado de lugar. Não tô vendo nenhum código, hein, gente? Véi, ainda tá mortinha. Nada. Eita, que isso não tá bom. Cadê minha arma? É isso? É. Eu vou tentar... Deixa eu deixar a arma aqui. Que eu vou pegar a chave do cofre. Pra gente ver o que que tem no cofre, beleza? Que até agora a situação não tá melhorando muito, não. Porque falta muita coisa ainda, ok? Não era aqui a chave do cofre? Era. Beleza. A memória tá funcionando por enquanto, né, gente? Aqui a gente já não tinha nada. Ok. Ui! Já era. Eu não acredito, gente. Tem ainda uma vida? Ah, eu não acredito. Fui muito moleca. Fui muito moleca. Galera, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game. E aí, me. E aí, me. E aí, me.